E deu ruim para o senhor Jair Bolsonaro e para o senhor Elon Musk. Hoje eu tô de brasileiro, porque hoje somos mais Brasil. A coisa tá feia aí para os antipatriotas, que se dizem patriotas. Olha só, o Elon Musk passou aí o mês de julho e o mês de agosto inteiro desafiando o Supremo Tribunal Federal até a sua última cartada, que foi anteontem. Anteontem, o Elon Musk trocou o IP, quem não sabe, IP é o servidor ali, o endereço dos servidores do Twitter no Brasil. E aí tem uma coisa chamada DNS, que é onde tá ali, quando você entra num site ou num aplicativo, ele aponta pra lá. E ele trocou para Cloudflare. Cloudflare é uma empresa de segurança que é usada aí por bancos, pelos maiores portais do Brasil. Inclusive, eu uso em muitos dos meus sites a Cloudflare. E ali, o que acontece é que, como mudou o endereço do Twitter para Cloudflare, o Twitter voltou pro ar pra muita gente. E aí, o Supremo Tribunal Federal entrou em contato com a Anatel. A Anatel entrou em contato com a Cloudflare, que não tem representante no Brasil, mas cumpre ordens judiciais. Veja, tem uma desinformação de que, olha, as empresas têm que ter um representante no Brasil, porque se não... Não! Cumprindo as ordens judiciais e cumprindo as suas obrigações no Brasil, não precisa ter escritório, representante, etc. É só cumprir o que a lei brasileira manda. A Cloudflare foi ali contactada pela Anatel, e em menos de uma hora eles responderam assim, ok, a gente vai banir os servidores do Twitter para o Brasil. Então, quem tentar entrar no Twitter e for do Brasil, não vai conseguir. Fim. Em menos de 12 horas, o problema estava resolvido, e o Twitter estava fora do ar. Porém, nesse meio tempo, alguns milhões de brasileiros entraram no Twitter para ver se estava funcionando ou não. O Elon Musk, olha, eu estou dando risada, porque eu vi aí nos últimos dias, tem uma que vai levar uma multa, mas vai levar uma multa, hum... que é a do Teatualizei. Essa aí, ela fez uma fake news contra mim faz uns dois anos, que saiu até no Congresso Nacional, falando que eu tinha recebido dinheiro de não sei o que, não sei o que. Ela pegou um vídeo meu, distorceu tudo o que eu falei para dizer que eu tinha recebido dinheiro para ser contra o PL das fake news, que era um projeto de lei que ia dar muito dinheiro para a Globo. E aí, essa aí, que chama Teatualizei, ai, 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 o tamanho da multa que ela vai levar. Pois bem, a Teatualizei, que é essa aqui. Ela até trocou a fotinho dela aqui no Twitter. Eu não estou no Brasil, eu posso entrar no Twitter, né? Aí, ela começou a falar nos últimos dias que não, o Elon Musk não vai obedecer o Alexandre de Moraes, porque o Elon Musk, ele não precisa disso. Ah, ela deletou os posts todos dela. Ela deletou tudo. Ela deletou tudo. Eu ia mostrar aqui, não tem como mostrar que ela deletou. Olha, mas não faz 15 minutos eu entrei e estava lá. Pois bem, ela fez posts dizendo que, olha, o Elon Musk vai se tornar o primeiro trilionário do mundo, com um trilhão de dólares. O Elon Musk está cagando e andando para o Supremo Tribunal Federal. Ele jamais vai obedecer as ordens do ditador Alexandre de Moraes. Pois bem, o Elon Musk baniu o perfil de todos os bolsonaristas. Será que eu não consigo ver ela porque ela também foi banida? Tá ruim, tá ruim. Aí o Elon Musk, eu mostrei aqui ontem, baniu vários bolsonaristas a mando do STF. Aí, o Elon Musk contratou um escritório de advogados para responder a todas as determinações do Supremo Tribunal Federal. Contratou. Um escritório que tinha sido dispensado no mês passado foi recontratado. E eles responderam aí, nesta quinta-feira à noite, sexta-feira agora de madrugada, que sim, vamos cumprir tudo. E entraram em contato aí com assessores de ministros, no plural, do STF, para dizer que, olha, a gente vai fazer tudo o que vocês querem. A gente quer que a rede social volte ao ar. Isso parece para você um trilionário que não está nem aí para o Brasil, porque ele está cagando dinheiro? Eu falei aqui ontem que a plantonista sabe. Ele perdeu 100 bilhões de dólares. Isso não é pouca grana, não. Meio trilhão de reais. Então, agora, contratou o advogado para dizer, não, não, a gente vai. Porém, ele ainda não colocou um representante legal no Brasil, que é quem vai ser preso, caso ele descumpra novas ordens. O problema é o seguinte. A Anatel, a Anatel está indo para cima, viu? A Anatel disse ao Alexandre de Moraes o seguinte. Olha, não é para desbloquear, mesmo se ele cumprir todas as determinações. Por quê? Porque, olha, ele descumpriu ordens do Supremo Tribunal Federal. Descumpriu ordens ali para banir perfis que estavam ameaçando de morte e de estupro delegados da Polícia Federal e suas esposas e filhas de 5 anos de idade. Menininha de 5 anos de idade sendo ameaçada de estupro e o Elon Musk dizendo que está tudo ok, pode, sendo que é contra a própria regra da plataforma dele. Quer dizer, contra gente aí ligada ao Alexandre de Moraes, pode tudo. Ou seja, ele está contra a democracia do Brasil. Ele não quer saber de regra da plataforma ou de lei. Tá. Aí, ele descumpre as ordens. Ele não paga as multas. Ele tira o representante legal do Brasil exatamente para não responder a mais nada. Aí, a plataforma dele é suspensa. Aí, ele achou que ia ter uma mega manifestação bolsonarista a favor dele. Não teve. Foi um fracasso total. Aí, ele continuou, continuou atacando o Alexandre. Aí, ele tentou driblar. Falou, não, agora eu vou driblar de vez. Deu errado. Aí, depois que deu errado, a última tentativa dele, aí ele fala, ah, não, agora eu vou cumprir todas as regras. Põe, por favor, de novo a minha plataforma, não é? Somos todos otários? Somos todos, aqui ó, Brasil. Somos todos otários nesse país? Não somos, né? Então, a Anatel falou, olha, ele tá descumprindo sistematicamente. Ele tá tentando driblar sistematicamente. Quando ele não tem mais recursos pra tentar driblar as leis do Brasil, aí ele começa a cumprir a lei. Só que até quando ele vai fazer isso? Até o momento que ele souber, pô, agora eu não preciso mais cumprir. E aí, ele vai parar de cumprir. Então, segundo a Anatel, tem que continuar banido. O Alexandre de Moraes colocou aí uma multa de 5 milhões de reais para o Twitter. A multa é ligada a Starlink. Então, a Starlink vai ter que pagar 5 milhões de reais. Então, o Elon Musk perdeu aí 5 milhões. E o Alexandre de Moraes mandou e a Polícia Federal começou aí a pegar os perfis de bolsonaristas que driblaram, nesses dias todos, a ordem do Supremo Tribunal Federal de que pessoas no Brasil não podem usar o Twitter. Então, se você falar, mas Tiago, estava disponível pra mim eu usei... Calma, calma. Estava disponível? Você usou? Então, estava disponível. Fim. A multa é pra quem driblou. Quem usou uma VPN enquanto estava indisponível pra isso? Pois bem, eu mostrei aqui a senhorita T atualizei que adora me atacar. Ela usou todos os dias. Se a gente lembrar que o Twitter foi banido no dia 31 de agosto, eu vou dar um dia de lambuja. 1º de setembro, banido 100% do Brasil. E ela ficou utilizando até o dia 19 de setembro, até o dia 20, né, que é hoje. Ela ficou usando. Mas vou dar dois dias de lambuja. 18. São 18 dias. 18 dias vezes 50 mil. Continha fácil. Faz aí de cabeça. Quanto é, vai? 3, 2, 1. Estamos falando aqui de 900 mil reais de multa pra senhorita T atualizei. Mas temos também Nicola Serreira, Eduardo Bolsonaro, Sérgio Moro e outros aí que utilizaram o Twitter enquanto estava banido usando VPN. Alguns réus confessos. Muitos. Olha como eu gostei. Eu fiz um post no Twitter. Eu não tô no Brasil, eu posso. Então, eu não levo multa. Eu fiz um post no Twitter dizendo Bolsominions, quem ficar disseminando fake news contra mídia que tem mandado de prisão vai se ferrar e o Alexandre de Moraes vai pegar vocês. Aí sabe o que aconteceu? Mais de 800 Bolsominions comentaram me xingando. Isso aí foi lá pro dia 5 de agosto. Eu conto ou você conta? 50 mil pra cada um. Porque, peraí, ou vocês estavam fora do Brasil e aí eles que lutem pra aprovar isso. ou você. E muitos dizem eu estou usando VPN. Pô, você tá confessando o crime, meu amigo. Tá confessando. Obrigado! 50 mil. Pronto. Consegui fazer com que 800 Bolsominions vamos supor que metade seja multada. 400 Bolsominions sejam multados em 50 mil cada. Olha que bem pro Brasil que eu fiz. Porque, olha, se pegar essa verba aí e utilizar em saúde, educação, moradia e segurança, dá pra construir escolas, hospitais, dá pra muita coisa com o dinheiro desses babacas. Então, agora, o objetivo aí, a prioridade da Polícia Federal é identificar quem utilizou essas redes sociais, essa rede social aí, enquanto estava suspensa. Ainda está. Lembre-se, ainda está. Pra fins aí de atacar a democracia e pra outros fins, aí, escusos, fins ruins, que são muitos, muita gente, e aplicar as multas de 50 mil reais nas drogas. 50 mil reais por dia pra cada um desses bandidos. Então, a coisa tá ruim pra eles. E o Elon Musk mandou uma mensagem para os ministros do Supremo Tribunal Federal, via seus interlocutores advogados do Brasil, dizendo, olha, a gente já baniu todo mundo que tinha que banir, a gente já colocou um escritório de advocacia, e a gente vai colocar um representante legal no Brasil. Pelo amor de Deus, faça com que o Twitter volte no Brasil. Por quê? Porque ele teve um problemão ontem, que foi o seguinte, o Twitter voltou pro Brasil, porém, estudos mostraram que o Blue Sky continuou sendo mais utilizado que o Twitter. ou seja, ele achava o Elon Musk o seguinte, ah, vou ficar banido uns dias, quando eu voltar, os meus usuários todos voltam, pode até demorar uma semana ou duas, mas vai ter um boom inicial, porque vai sair nas notícias de todo o país, todo mundo vai voltar, e depois dá uma caída, e depois volta ali, talvez eu tenha até mais usuários do que tinha antes. É isso, é isso que ele pensou, tá? No longo prazo, eu perdi um pouquinho, mas eu acabo até ganhando, e eu ganhei politicamente. O que aconteceu foi o seguinte, todo mundo achou um substituto, e ninguém quer voltar, ninguém quer voltar pra rede social dele que só tem nazista. Eu falo o seguinte pra esquerda, tá? Pra esquerda. Não só tem nazista no Twitter, muita gente vai acabar voltando, eu vou falar, você talvez não seja, mas tem muitos adolescentes e gente jovem que já é adulta, fã de K-pop, de doramas, fã aí de séries coreanas, que eles entram no Twitter pra ficar interagindo com os coreanos, com estrangeiros, tá? E eles entram lá pra isso, não são nazistas. Muita gente entra pra interagir com futebol e com fãs de outros times e com torcedores de outros times do mundo inteiro e tal, e não é nazista. Muita gente entra pra ver coisa de série e tal, e não é nazista. E aí tem um monte de nazista lá, e o discurso desses nazistas, e lembre-se, a extrema direita tem sempre um discurso fácil de comprar. Eles sempre pegam um problema grande da sociedade, nossa, tem muito bandido, então vamos aí, em vez de falar, nossa, vamos então diminuir a desigualdade social e tal, não, bandido bom é bandido morto, tem que matar todo mundo. Sempre tem um discurso fácil pras pessoas. E aí eles vão convencer essas pessoas todas. Então a gente tem que, no caso, quem quer a luta política, se você não faz luta política, eu digo, não volte lá. Mas eu, Tiago, eu faço, e muita gente que eu conheço faz também. Tem que voltar pra lá. Por quê? Porque você não pode deixar milhões de brasileiros que entram lá por motivos válidos querem interagir com estrangeiros. No Blue Sky só tem brasileiro, praticamente. 95% no Blue Sky são brasileiros. No Threads também, quase ninguém usa Threads hoje. Quase ninguém usa Threads, mas você vai ver 95% brasileiros. Aí você vai ver esse pessoal que usa o Twitter, eles vão lá pra interagir com estrangeiros e eles se deparam só com discurso nazista. Então tem que ter gente progressista lá pra bater de frente com os nazistas. Tem que ter. Mesmo dizendo, nossa, mas você é minoria, a rede social é um nazista. Olha, nazista por nazista, o Mark Zuckerberg é um neonazista. Dos piores. Só que ele se pinta, sim, de progressista em uma coisinha ou outra, mas ele é neonazista. Tem estudos comprovando que o Instagram mudou o seu algoritmo pra banir posts de esquerda em 2023. em 2024, em maio, eu falei aqui, eles anunciaram, foi anunciado, posts políticos não serão mostrados pra ninguém. Só que posts de extrema direita não são considerados posts políticos. Então, MBL, Pablo Marçal, bolsonarismo, eles continuam aparecendo pra todo mundo. Thiago dos Reis, não. Não só eu, todo mundo aí de esquerda no Instagram. São vários influenciadores. se você vai no Instagram e segue vários, manda um DM. Muitos respondem. Eu não respondo porque o meu DM só tem spam. Eu recebo uns mil spam por dia, eu não consigo ler uma mensagem normal de uma pessoa que realmente mandou a mensagem. É tudo spam que aparece pra mim, uma desgraça, infelizmente, no meu Instagram. Já tentei de tudo. Já tentei de tudo, tudo, tudo. Não consigo parar. O pessoal não para de mandar spam pra mim. Mas manda aí pros outros e vê. Ninguém cresce ou vai vendo você a conta deles. Não crescem da esquerda. O Michael Zuckerberg também é nazista. Nazista por nazista, pelo menos lá no Twitter, a gente sabe com o que tá lidando e as pessoas sabem. Esse cara, ele é nazifascista e a gente bate de frente lá e pelo menos ele não diminuiu o alcance da esquerda de maneira que fez o Instagram. No Instagram a coisa tá bem pior do que no Twitter, por exemplo. Pra você ter ideia. Por isso que eu falo, ó, quem não faz luta política, não volte. Não volte mesmo. Só tem nazista lá no Twitter. Mas quem faz luta política, volte pra fazer luta política lá sim. É necessário que muita gente tá lá por outros motivos, não por política. Não existe só política, não é só a sua bolha que existe no mundo. Tem outras pessoas que nem pensam em política acordam seis da manhã e vão dormir meia noite e nem pensam em política um segundo do seu dia e que tão lá nessa rede. Então, é isso que eu quero dizer porque eu já fui atacado porque eu fiz post lá outro dia. Eu falei, pô, gente, calma, calma. A gente tem que ocupar todos os espaços. Todos. Não importa se é um espaço que é arisco, a gente. Principalmente os espaços ariscos. Imagina-se quando o Brasil virou uma ditadura militar lá em 64, todo mundo que fosse de bem, que fosse contra a ditadura, simplesmente saísse do Brasil e ficasse quieto. A ditadura ia estar até hoje. Só não está até hoje porque muita gente ficou lutando contra. Imagina, todo mundo falando, ah, não fica nesse país aí que aqui não, é uma ditadura, sai daqui. É isso. Lá é uma ditadura e a gente vai pra cima desses bandidos. É isso. Ó, deu ruim pra eles, o Elon Musk tá aí rastejando pra Alexandre de Moraes. A imbecil aqui, eu ia mostrar postes dela, ela tava dizendo, ah, o Elon Musk não tá nem aí pro Alexandre, ele não precisa de dinheiro. Fez tudo que o Alexandre mandou e ainda levou um não até o momento. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou.